Olá, tudo bem? Estamos aqui na Praia de Pova, inauguraram aqui uma estátua aqui, homenagem a esse pintor aqui, o músico. Então aí tudo bem, é normal, né? Aqui está ele, que é o Fernando da Silva Gonçalves. Aí tem aqui, o que acontece? Você aperta aqui e começa a música. E aí vou deixar só um pouquinho para você escutar, porque o outro bloqueia. Você está escutando a música? Você aperta o botão e começa a tocar. E aqui, na quarentena, vazia de pova, eu vim aqui porque eu fui no mercado, né? E foi no mercado, a gente pode passar aqui rapidamente. Então é isso, meu povo, aqui no centro de pova, mostrando a você aqui, essa estátua aqui recém-volveu, dia 20 de fevereiro desse ano, que inauguraram aqui. E a Praia é deserta, e o banquinho que toca a música do Fernando da Silva Gonçalves. E aqui tem uns pincéis dele aqui. É isso, meu povo, a terra! É isso, meu povo, a terra! E aí